Olá pessoal, beleza, beleza, beleza? Fernandinho Itaúna, mais uma vez, nesta manhã de terça-feira, 30 de abril de 2024, agora 11 horas em ponto, estamos aqui, ó, em frente à matriz de São José do Havaí, no centro de Itaperuna. Bom dia, você está no canal Fernandinho Itaúna, mais uma cidade que nós estamos conhecendo, ó. Aí, a Avenida Cardoso Moreira, ó, olha que espetáculo, lá do outro lado, a Praça Nilo Peçanha, só não está legal, né, esse montão de fio aqui, ó, mas tudo bem, né, está valendo, ó, bom dia! Nós estamos aqui, ó, para conhecer mais um lugar aqui em Itaperuna, na região noroeste do estado do Rio de Janeiro, ó, e você curtindo tudo aqui, ó. E aqui do nosso lado, pessoal, nós temos um busto, uma imagem aqui muito importante, ó. Aí, ó, é o padre Humberto Lindelof, que é alemão, mas veio para Itaperuna, né, e ele teve uma importância muito grande, e aqui está uma gratidão, né, ao padre Humberto Lindelof, que era alemão, mas veio para Itaperuna. E esse sol, pessoal, olha só, hoje está um sol para cada um, ó, um dia espetacular de muito sol aqui em Itaperuna, e aqui faz muito calor. Então, ó, vamos conhecer aqui um pouquinho, né, da matriz de São José do Havaí, ó, uma estrutura muito legal. Esse padre que eu falei para vocês, pessoal, Humberto Lindelof, ele teve uma importância muito grande aqui na matriz de São José do Havaí, porque ele foi um dos que construiu a igreja, tá, de São José do Havaí. A sua construção é datada de 1947, e foi ele que organizou, arquitetou toda a obra, essa construção. Então, ele ficou aqui em Itaperuna, de 1947 até 1969. Mas a história dessa igreja, pessoal, ela é muito legal e interessante. Aí, mais uma vez, ó, essa parte muito top, ó, olha que show. Ali, a Avenida Cardoso Moreira, aquele corredor ali que nós já caminhamos, ó, e aí está a igreja de São José do Havaí, ó, que teve a sua construção iniciada em 1947. Mas a história dessa igreja, ela é de 1887, quando um padre conhecido como Miguel, veio na cidade e pediu aos vereadores da época um terreno de aproximadamente 20 metros, e aí foi concedido, só que a construção de fato só aconteceu em 1947 com Humberto Lindelof. E aqui nós estamos, ó, na parte interna da igreja, ó, muito simples, mas muito legal, ó, olha só, bonita a igreja, ó. É a igreja de São José do Havaí, ó, aqui no centro de Itaperuna. Bom dia, ó, ó, já passou por algumas reformas, mas muito legal, ó, uma construção que foi iniciada com o padre Humberto Lindelof. Ele ainda teve outras importâncias aqui na cidade e também para a igreja, porque ele construiu a escola de São José, que fica na parte alta aqui de Itaperuna, e ele iniciou a faculdade de filosofia na cidade, pessoal. Olha a importância do padre Humberto Lindelof, que era alemão, mas que tinha um coração brasileiro, né, e principalmente veio aqui para essa região, né, a região noroeste do estado do Rio de Janeiro, e aqui fez um grande trabalho, ó. E a gente mostrando aí um pouquinho para vocês, da parte interna da igreja matriz de São José do Havaí, ó. Tem missas aqui, tá, pessoal, ó. Aí, ó, você vendo um pouquinho da igreja, ó. Até o dog, ó, tá aí descansando, ó. Ó, um pet aí, ó, que tá muito quente aqui em Itaperuna. Itaperuna, já é calor, né, por natureza. Aí, ó, a parte interna da igreja matriz de São José do Havaí, ó. Vou ser conhecendo aqui junto comigo, ó. Lá do outro lado, a praça Nilo Peçanha, onde fica os ambulantes, né, o comércio popular, né. Aí, ó, esse dia maravilhoso, sem nenhuma nuvem, ó. Hoje é terça-feira, bom dia! Mais uma viagem aqui no canal Fernandinho Itaúna. Só falta você deixar o like, o gostei, o joinha. Bom dia! Uma das coisas que eu gostei aqui, ó, é essas escadas, ó. Porque ela tem esse corrimão no meio. Olha que visual maneiro, ó. Nessa direção, né, fica o rio Moriaé. Que passa dentro da cidade. E aí você conferindo, ó. Olha que top, ó. Aí a arquitetura da igreja, ó. A frente da igreja, né, a fachada da igreja com duas torres, ó. E esse sol, ó. Ó, hoje tá um sol pra cada um aqui em Itaperuna. Muito calor. Nesta manhã de terça-feira, ó. E a gente conhecendo aqui um pouquinho da igreja matriz de São José do Havaí. Que teve sua construção iniciada em 1947 pelo padre alemão, que morava aqui, Humberto Lindelof. E aí, que espetáculo. Aí o santo, ó. São José do Havaí. Aqui há uma placa, ó. Que informa, ó. Quando teve as reformas, ó. A última reforma foi em 2006. E a gente passeando, hoje, maratonando a cidade de Itaperuna, na região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Ontem fizemos mais de sete horas de viagem no Rio de Janeiro e Itaperuna, ó. Aí a Avenida Cardoso Moreira. Um ônibus urbano passando, ó. Bastante movimento aqui, tá, pessoal. Opa, o carro diminuiu. Vamos atravessar aqui. Ali do outro lado está a Praça Nilo Peçanha. Então, aqui nesse miolo tem os bancos, né. Itaú, Bradesco. Aí a frente da igreja. Olha que lindo, pessoal. Muito top, ó. Olha que espetáculo. Uma bela construção. Que teve uma importância muito grande do padre alemão Humberto Lindelow. Aí, mais uma vez, a Avenida Cardoso Moreira. Ali o Bradesco, ó. E esse calçadão aqui, né. Muito bonito, ó. Essa parte aqui dos pedestres e aqui a ciclovia. Muito bem separado, né. Muito bem organizado, né. Uma cidade bem planejada, né. Olha que espetáculo. E você curtindo aqui, ó. Estamos passeando em Itaperuna. Bom dia. A cidade polo das confecções, né. O segundo maior polo de confecções da América Latina. Então, vamos rodar aí um pouquinho na Praça Milo Peçanha, pra você conhecer, ó. Vamos esperar aqui o sinal. Bastante movimento. A população da cidade é de 104 mil habitantes, ó. Então, você que pensa em morar aqui, ó. A população estimada é de 104 mil habitantes. Uma das coisas que eu gostei muito aqui, pessoal. Pensa em um povo educado. Gente, o tratamento no comércio é muito legal. Eu fui ali na padaria Oficina do Pão. E recomendo você ir na Oficina do Pão. Uma padaria aqui muito top. Pra um lanche ali final de tarde, né. Até uma social ali, né. Muito legal. Vale a pena você ir. Um tamanho muito top. Nossa, o tratamento é muito show. Muito top. Muito legal mesmo. Gostei do tratamento aqui. Um povo muito educado. Tá de parabéns a cidade de Itaperu. Muito top mesmo. Os carros pararam. Então, estamos aqui atravessando, ó. Vamos rodar aqui um pouquinho, ó. Na Praça Milo Peçanha. Aqui são os vendedores ambulantes, aí, ó. Olha que top, ó. Aqui uma banca. Ó, bem legal, ó. Bem movimentado. Olha que show. Estamos na Praça Milo Peçanha, aqui no centro de Itaperu, na Avenida Cardoso Moreira, né. Nesse sentido, pessoal, vai para Campos, tá. É nesse sentido aí. Aí, que legal. Uma Kombi, ó. Olha que espetáculo. Estamos conhecendo um pouco de Itaperu, né. E hoje, terça-feira, nós estamos maratonando, né. Amanhã é dia de retornar para casa, ó. Olha que maneiro. Vamos passar por aqui, ó. Olha que jardim bonito para tirar fotos, ó. Para quem gosta, ó. Os bancos daqui são pintados, né. Muito legal isso, ó. Primeira cidade que eu vejo isso, ó. E os bancos são pintados, ó. Olha que show, ó. Você curtindo aqui, ó. No canal Fernandinho Itaúna. Então, vou ficando por aqui. Tudo de bom. E até daqui a pouco, com muito mais para você. Desta linda cidade, Itaperuna, na região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Bom dia.